Fala, concurseiro! Se o estresse está te dominando na véspera do concurso, confira quatro dicas matadoras para manter a calma, conseguir colocar em prática tudo o que estudou e se sair muito bem na prova. Dica número um, respire fundo e relaxe. Pratique exercícios de respiração e meditação para acalmar a mente e o corpo. Aposte na yoga ou no mindfulness para encontrar o equilíbrio. Dica número dois, foque no que importa. Revise os conteúdos mais importantes com foco e disciplina. Use técnicas de memorização e resumos poderosos para fixar o conteúdo na mente. Dica número três, tenha uma boa noite de sono. Ter uma boa noite de sono é essencial para descansar o corpo e a mente. Evite o uso de eletrônicos antes de dormir e crie um ambiente relaxante no seu quarto. Dica número quatro, confie no seu potencial. Acredite em você mesmo, visualize a sua aprovação e vá com tudo. A Central de Concursos é a sua parceira nessa jornada rumo à aprovação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos concurseiros e bora juntos conquistar a vaga dos sonhos. Se você gostou do conteúdo, já segue a gente aqui para mais dicas valiosas sobre concursos públicos.